Fala galera, mais um quilômetro aí percorrido do Carona com o Fernão Hoje eu queria falar um assunto bem interessante Que é o que a maioria se pergunta, principalmente as pessoas que não conhecem a nossa indústria O marketing de rede, as vendas diretas Acaba afirmando que a maioria das pessoas falham no nosso negócio E eu só queria deixar uma observação aqui, o meu ponto de vista com relação a isso Eu acho que, eu queria fazer uma pergunta na verdade Qual é a diferença do marketing de rede e de qualquer outro negócio que existe no mundo? Então que fique bem claro essa pergunta Qual é a diferença do nosso negócio, o marketing de rede, de qualquer outro negócio? Muitas pessoas alegam que no marketing de rede poucas pessoas ganham muito dinheiro E qual é a diferença disso e de outros negócios que as pessoas trabalham? Se a gente pegar uma empresa grande, uma Coca-Cola da vida Ou qualquer outro negócio, pode colocar aí na cabeça Quantas pessoas dentro da corporação, da multinacional, de uma empresa gigantesca Ou de qualquer outra empresa Quantas pessoas, qual é a fatia das pessoas, dos funcionários Que ganham aí de repente um salário de seis dígitos por mês? Todos! A maioria das pessoas que acabam ganhando essa remuneração Isso que eu falei de empresa Eu já fui empresário e eu ganhava mais do que as pessoas que trabalhavam no meu estabelecimento Normal Aí você vai pensar outro segmento A gente pensa lá, sei lá, esporte Jogadores de futebol Todos os jogadores de futebol são bem sucedidos Ganham fortunas, ganham 100 mil reais, 200 mil reais por mês Todos? Ou praticamente todos? Também não Então eu já eliminei aí duas características, dois aspectos aí Tanto de multinacionais ou qualquer outro tipo de empresa Que obviamente tem uma fatia muito menor de pessoas que vão ganhar muito mais dinheiro Porque fizeram por merecer E o esporte também, enfim O atleta Que por ele ter treinado, ter se empenhado e tudo mais Aquele atleta vai ter um retorno muito maior do que a grande maioria Isso é normal A gente pode pegar qualquer campo, qualquer segmento, qualquer área Isso eu dei dois exemplos aí básicos O que isso mostra? Isso mostra que a gente tem que seguir Aquele grande estudo que todo mundo já conhece Que é a regra das 10 mil horas Quem não conhece, coloca no Google aí Regra das 10 mil horas Pra você conseguir o sucesso Atingir o sucesso de qualquer coisa Que você deseja fazer Você tem que treinar Você tem que treinar e fazer 10 mil horas bem feitas Treinando Obviamente no começo não vai ser bom Porque você não tem habilidade Só que você vai treinando Você vai se identificando E aí você vai começar a praticar isso E vai criar as habilidades necessárias E quando você vê Você já está aí Tendo grandes resultados Dentro daquilo que você escolheu Pô, eu mesmo Eu já entrei numa onda aí Uma vez eu estava no colegial De fazer windsurf E fui pra reprisa aqui de Guarapiranga Fiz windsurf lá Paguei um curso que era caro na época Eu juntei acho que 3, 4 mesadas Pra fazer aquele curso Fiz uma semana de curso Tentei velejar Umas 3, 4 vezes E desisti Nunca mais fui velejar E eu fiquei xingando a prancha Eu fiquei xingando o curso Eu fiquei xingando o vento Culpando todo mundo Porque eu decidi parar de velejar Não Eu desisti Então tem uma diferença grande Entre falhar e desistir O que acontece no nosso negócio Como em qualquer outro objetivo Que as pessoas vão querer realizar E acabam parando no meio do caminho É uma desistência Não é falhar Porque não existe falhar Para as pessoas que querem resultado Se você coloca o negócio na cabeça Independente do tempo Você vai trabalhar para atingir aquilo Então eu queria Que ficasse bem claro isso Que o marketing de rede Não tem nenhuma diferença Comparado a qualquer outro tipo de negócio Aqui eu falei de empresas Coca-Cola Sei lá O grupo aí de esporte Se tiver Futebol Golf mesmo Tiger Woods Que cada tacada Duas, três tacadas Coloca a bolinha no buraco Você acha que ele é um alienígena Um extraterrestre Não, ele treinou a vida inteira O Mozart Beethoven Já tocavam desde Desde criança também A gente sabe disso Pelé mesmo Tem nessa regra das 10 mil horas Vocês vão ver a história do Pelé Que ele já treinava Desde que ele tinha saído da barriga Aí chegou um determinado momento Da vida dele Que ele já tinha atingido As 10 mil horas Já estava profissional Naquilo que ele estava realizando Então tem uma diferença muito grande Entre o amador E o profissional O amador ele desiste Então ele faz o negócio Para realmente não ter resultado E o profissional não Ele coloca na cabeça Que ele quer aquele tipo de resultado E ele vai buscar Independente Então o fato de eu ter atingido Black Diamond De eu ter atingido Grandes títulos Dentro do negócio Que eu atuo É porque Eu desenvolvi Grandes experiências Na minha vida profissional E pessoal Que me fizeram chegar Onde eu cheguei Em 3 anos e meio Em 4 anos Em 5 anos De negócio De marketing De rede Agora para algumas pessoas Vai demorar mais Para outras pessoas Vai demorar menos Não importa Não é isso que vai Decidir se é certo ou errado O tempo que você está Atuando E sim a sua persistência A sua força A sua garra A sua determinação O seu objetivo Ele tem que estar claro Ele tem que estar definido Para ver se é isso mesmo Que você quer A motivação Ela tem que ser Externa também Em alguns pontos Só que a grande motivação Ela vai vir de dentro de você Então vai ter um porquê Muito forte lá dentro Que vai fazer com que você Chegue nas suas metas Então eu queria deixar claro aqui Que a grande maioria das pessoas No marketing de rede Não falham Elas simplesmente Desistem E o que vai fazer você Não desistir É a quantidade de treinamentos Que você vai desenvolver É a quantidade de livros Que você vai ler Com relação ao seu segmento É a quantidade De reuniões Que você vai fazer Com as pessoas Que te colocaram No negócio Ou que você vai fazer Com o seu grupo Que está sendo formado É você estando conectado A todos os eventos A todas as As reuniões Do seu grupo Isso vai te dar Motivação externa E aliada aí Com a sua motivação interna Você vai chegar No resultado Que você deseja Tá bom? Então não existe fracasso Existe sim desistência E eu encorajo a você Nunca desistir Dos seus sonhos Do seu caminho Um grande abraço Fernão Batistoni